Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vitória e Fonte Nova, devem anunciar ainda nesta terça-feira, 10, a programação da venda de ingressos para o duelo de sábado, 14, contra o Guarani, a partir das 16 horas e 30 minutos. Será o primeiro jogo do rubro negro sob novo contrato com a Arena, válido até dezembro de 2022. As vendas começarão na quarta-feira, 11. Segundo apurado pelo Correio, os valores serão idênticos aos praticados pelo Bahia na Arena. Ou seja, a cadeira, nos setores Leste e Norte, sairá por R$ 60,00, e a cadeira especial, Setor Oeste, custará R$ 80,00. Esses são os preços de inteira. O Lounge Premium custará R$ 160,00, valor único. Os sócios sou mais Vitória das categorias Ouro e Prata terão acesso livre ao estádio, tal qual aconteceria se a partida fosse no Barradão. O associado Ouro ficará no Setor Oeste, a cadeira especial, atrás dos bancos de reservas, e o Prata ficará na cadeira superior dos lados Norte e Leste. Já o Bronze terá 30% de desconto na compra do ingresso para qualquer setor. Segundo o diretor de marketing do Leão, Ricardo Neri, o torcedor não precisa se preocupar. Para esse primeiro jogo, será como foi em anos anteriores, quando o Vitória mandou jogos pontuais na Arena. Ou seja, os sócios terão acesso como no Barradão. Novas categorias. Topázio, Rubi e Diamante. As mudanças no som mais Vitória, entrarão em vigor a partir de segunda-feira, 16. Até o final desta semana, o rubro negro deve anunciar as novas categorias do plano de sócios. Segundo apurado pelo Correio, serão três novas categorias. A Topázio será voltada para torcedores com renda mensal até 1,5 mil reais. A inscrição nesse plano, será limitada a 2 mil torcedores. Dará acesso ao estádio, e custará 45 reais por mês. A categoria atende a uma política da própria Arena Fonte Nova, que tem o bermuda e camiseta para os ósseos tricolores de menor renda. As regras, valores e benefícios serão os mesmos. A categoria Rubi custará 90 reais, e dará acesso às cadeiras dos setores leste e norte da Arena. E o Diamante, que dará acesso ao Longe Premium, custará 240 reais. O plano ouro, já existente no Barradão, continuará a ser vendido por 120 reais por mês. Na Fonte Nova, dará acesso garantido às cadeiras especiais, no setor oeste do estádio. Direito garantido. Com as mudanças, dois planos existentes no Sol mais Vitória deixarão de ser comercializados. O prata e o bronze. Os torcedores que já fazem parte dessas categorias, porém, terão seus direitos garantidos pelo clube junto à Arena. Isso significa que quem for sócio prata continuará pagando 60 reais, mensalidade atual, e terá acesso aos setores norte e leste do estádio. O sócio bronze continuará tendo 30% de desconto na compra do ingresso. Essa regra vale, inclusive, para os torcedores que estão em débito, e ficarem em dia, e para os que se associarem até sábado, 14. O diretor de marketing Ricardo Neri, garante direito aos torcedores. Qualquer mudança que a gente faça lançando os novos planos, ou nos planos existentes, não vai atingir ninguém, que já é sócio Sol mais Vitória. É uma espécie de direito adquirido. Este artigo foi lido no site barradão.com, o site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Obrigado rapidinho. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.